Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, se você for novo ou nova aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações pra quando eu postar um vídeo você ser notificado, tá bom? Me segue lá pelo Instagram que eu vou deixar aqui o link na descrição. Gente, vocês estavam me falando pra mim abrir uma vaquinha. Então, na vaquinha vai levar uns dias pra poder eu retirar, né? Então, eu abri essa vaquinha, eu não sabia como era que abria, eu pesquisei tudo direitinho e não sabia que era no valor de R$ 25,00, acima de R$ 25,00, né? Então, eu abri e postei lá na comunidade do YouTube e eu não sabia que era só esse valor. E também eu não acertei fazer de R$ 1,00, de R$ 2,00, de R$ 5,00. Eu não acertei fazer. E também eu não sabia, eu só fiquei sabendo que era acima de R$ 25,00 por conta que uma seguidora comentou aí nos comentários falando que era acima de R$ 25,00 e também não podia dar esse valor, né? Então, gente, eu sugiro assim que se vocês quiserem me ajudar de R$ 1,00, de R$ 2,00, de R$ 5,00, de R$ 10,00, o valor que vocês quiserem que Deus toque no coração de vocês, que vocês queiram me dar esse valor, né? Então, gente, eu vou deixar o Pix, que é para vocês estarem passando o valor que vocês quiserem de R$ 50,00, de R$ 1,00, de R$ 0,00, 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 do valor que vocês quiserem do valor que vocês quiserem me ajudar, tá bom? Então, eu vou estar deixando o meu Pix na descrição do vídeo, né? E uma conta do Banco do Brasil, caso vocês não tenham Pix, que nem muitas estão falando que não tem Pix, né? Então, eu vou deixar a conta do Banco do Brasil e... minha mão fica tremendo aqui E também eu vou deixar o meu Instagram, se caso precisar do meu CPF Para mim, está colocando na descrição dos vídeos O meu CPF, vocês me pedem lá pelo Instagram, tá bom? Manda mensagem para mim e eu respondo todos vocês, tá certo? Então, é isso, gente, eu queria falar para vocês isso Por conta que eu não sabia que abrir na vaquinha era nesse valor de R$ 25,00, né? Acima de R$ 25,00 Então, eu não acertei, mas eu vou deixar o da vaquinha Quem puder ajudar com o valor de R$ 25,00, coloca lá E pelo Pix, você bota do valor que vocês quiserem Que é R$ 0,50, R$ 1,00 O valor que vocês puderem ajudar já vai ser uma grande ajuda e será muito bem-vindo, tá bom? Então, gente, agora tem bastante coisa para eu fazer aqui, né? E eu vou estar fazendo aqui em casa, organizando minha casa E vou estar mostrando para vocês, tá certo? E Thaís já lavou aqui os pratos, ó Deixou só aquelas colheres ali para poder guardar, né? E a mesa está aqui, ó, limpinha, assim Aqui ela já arrumou alguns copos Aí eu vou limpar depois o armário aqui, ó E aqui... No quarto das meninas está aqui assim, ó Está aqui assim Eu vou estar arrumando também, organizando aqui, ó Tem umas roupas delas aqui que é para separar E Thaís vai estar me ajudando É de Carla, ó A sacola dali saiu, ó Daquele buraco ali Tem que colocar Aí eu vou estar organizando aqui Arrumando tudo direitinho Mostrando para vocês E aqui está assim, ó Vou mudar a capa do sofá, né? Limpar aqui a estante Está aqui assim Aí eu vou estar organizando Estar mostrando para vocês Aqui no meu quarto tem umas roupas aqui Tem um lençol Aí eu vou estar mudando aqui o forro da cama, né? Forrando direitinho Mostrando para vocês Aí está aqui assim, gente Então eu vou estar organizando Limpando tudo direitinho E mostrando para vocês É de Carla mandou eu dizer a vocês Que ele vai pintar aqui as cadeiras, ó Ele vai estar pintando aqui as cadeiras Eu vou lavar aqui essa área de novo Por conta que ele passou uma tinta ali na parede, ó Aí eu vou estar lavando aqui Está mostrando para vocês também Está aqui Aí é de Carla Está aqui ajeitando essas cadeiras aqui E vai pintar Aí eu vou estar mostrando tudo para vocês O que eu for fazendo aqui hoje Eu vou mostrando para vocês, ó Minhas plantinhas estão aqui, ó Aí está aqui assim, gente Eu vou limpar tudo Isso aqui, ó Fica caindo da parede, ó Quando bate o vento, morda o sal, ó Quando bate o vento, está caindo, ó O serviço que a gente fez foi perdido, né, ó É de Carla passou o... Como é o nome, é de Carla? O gesso, não foi? Passou o gesso, mas, ó Por conta do sal Aí aqui ele estava pensando em botar a argamassa Mas agora a gente está em construção da nossa casa, né Aí a gente vai deixar assim mesmo, por enquanto, ó Quando dá o vento aqui, ele cai todinho Está vendo? Aqui tudinho No quarto também está do mesmo jeito Isso aqui está tudo assim, ó Quando bate o vento, ele... Ele coisa, ó Aí aqui está assim no chão, ó Está vendo? Está todinho assim Aí eu só passo a vassoura Ó, ó Ó, ó como está, ó Está vendo? Ó Está assim, gente, ó Está vendo? Aí eu passo a vassoura e cai tudinho Aí fica do mesmo jeito que estava de novo, ó Que a gente agora não vai poder gastar, né? Para ajeitar aqui Porque a de Carla já está em construção lá no nosso terreno E aqui está assim Está vendo? Aqui desse outro lado também, ó Já caiu bastante É só o vento bater e cai tudinho Aí é assim, ó Fica o chão desse jeito Está vendo, ó? O chão fica desse jeitinho Por conta que é o sal Que a de Carla disse É modo sal Aí aqui eu já passei a vassoura Diminuiu mais de cair Entendeu? Mas desse outro lado aqui, ó Está pior, ó Aí eu varro e tudo Mas quando pensa que não Que o vento bate Cai Isso aqui cai, ó Está vendo? Aí eu passo a vassoura aqui e derrubo tudinho E a gente vai deixar assim por enquanto, né? Que a gente não está podendo gastar agora Que o que vocês estão me ajudando aí Eu não vou estar gastando aqui assim, não Eu vou deixar assim por enquanto Ó, aqui no quarto está do mesmo jeito também Eu tiro muita daqui dos cantos das paredes, ó Muita mesmo Está vendo? Ó Aí eu vou passando a vassoura assim e vai caindo Aí eu deixo assim mesmo Aí agora, gente, eu vou Agora eu vou pegar e vou varrer aqui tudo na sala, né? Deixar a área para depois Que a de Carla ainda está ajeitando lá, né? Ele está ali lixando as cadeiras E vai pintar Então eu vou organizando aqui a sala Limpando aqui a estante E vou estar mostrando para vocês, tá bom? Tudo que eu for fazendo aqui Eu vou estar mostrando para vocês, tá certo? Então, gente Hoje a de Carla não está trabalhando na sapata, né? Como ele falou no vídeo anterior Lá tem que esperar Colocar água na cisterna Lá a cisterna não tem água É... E o pessoal de lá tem água Em suas caixas d'água, né? Então Não se preocupem pela cisterna estar cheia Então Como a gente vai precisar de uma caixa d'água É... A de Carla vai ver se arruma Uma caixa dessas de plástico Para poder encher Dessas d'áli, ó Deixa eu virar aqui para vocês verem Ó, daquelas d'áli Aí ele vai ter que Arrumar uma caixa daquela Para poder encher de água Para poder começar a fazer a sapata Então Por conta da Semana Santa É... O Pipa não vai lá encher a cisterna de lado Do sem terra, né? Então A gente vai ter que esperar Aí quando encher Lá De água Aí a de Carla vai carregar a água Para encher uma caixa Quando ele arrumar Para poder começar a fazer a sapata E quando foi para fazer A de mãe A sapata de mãe Mas dos meus irmãos É... Meu irmão tem carro E eles carregavam água daqui Para lá para a cidade Ou daqui da cidade Para lá para o... Para o terreno Então Como a gente não tem condições De pagar um carro Para carregar água daqui Aí tem que esperar a cisterna Ficar cheia Tá bom? E quando começar lá Tudo direitinho A gente vai estar filmando Mostrando para vocês Tudo bem bonitinho Passo a passo Tudo bem direitinho Para vocês Ficar por dentro de tudo Tá bom? Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Ó, gente, eu já lavei aqui a sala todinha, né, com sabão em pó e água sanitária. Aí tirei a espuma que tinha e joguei uma água limpa. A Tailândia já tirou a água limpa. Agora eu vou estar colocando esse desinfetante aqui no baldo. Pra Tailândia estar passando pano na casa, né? Porque eu não gosto de estar jogando, não, no chão. Eu coloco no baldo uma quantidade boa. Aí passa na casa e fica o cheirinho bem gostoso. Tchau. 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 Pronto, gente, ó. A gente já limpou aqui a sala, ó. Coloquamos o sofá assim, né? Do jeito que tava mesmo e colocamos os forros limpos, né? A estante aqui eu já limpei tudo. Ó, tá tudo limpinho aqui, sacudi, né? Passei um paninho molhado. Aí tá assim. Tá aqui limpinho E meu quarto Taylano já passou pano A memória do meu celular encheu Aí enquanto eu fui apagar uns vídeos As fotos que tinha Pra poder dar espaço Aí ela passou pano Ó, limpei aqui o ventilador Correi a cama Coloquei ali os travesseiros Botei outro lençol na cama Ali em cima, como eu falei pra vocês Que eu tinha que tirar Aquelas sacolas, né Aí eu tirei a sacolinha, deixei a caixinha dele de Carla ali mesmo Que não tá funcionando mais A raquetezinha Essa bolsa minha que eu ganhei, ó Eu ganhei essa bolsinha aí e ganhei essa outra Aí eu coloquei aqui umas coisas minhas dentro Deixei meus cadernos aqui, ó E aqui tá assim Ó, é de Carla Achou essa bonequinha e colou Aí eu deixei ela aqui Pra quando a gente colocar uma partilheirinha ali, ó Na parede de cima da cama, eu colocar ela Aí eu quero comprar um arranjozinho de flor, né Pra colocar também na partilheirinha ali E aqui tá assim, gente Ó, é de Carla Colocou esse suportezinho aqui Pra botar o celular pra carregar, né Aí tá o celular de Tailândia e o celular de Edla aqui Os carregador tão aqui Aí tá assim Eu deixei essa sacola aqui mesmo Que tá umas coisas dentro Depois eu tirei ela daqui Aí eu botei a bolsinha de Edla Pra levar pra escola ali Aí tá assim, ó Organizadinho Tá vendo Tá limpinho agora Ó, o chão também Ela passou o pano Aí ela tá aqui varrendo, ó Aqui a sala Eu vou tirar essas coisas dali de cima Colocar as cadeiras no lugar Aí ela vai Tá varrendo aqui e Jogando uma água E passando o pano Aí eu vou desocupar aqui de cima, ó E vou limpar Botar esse pano aqui Pra lá pra fora Na máquina Pra poder lavar Essa mesinha aqui Eu quero colocar aqui na cozinha Pra fazer o cantinho do café Mas não sei se vai dar certo É de Carla Colô A tabinha aqui tava solta Aí eu vou tá organizando aqui direitinho Vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Tchau 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 Ó, gente É de Carla ainda tá aqui Pintando ainda As cadeiras, né? Ainda falta aquela ali É de Carla? É Aí ele tá aqui pintando ainda, ó Aí eu só vou poder lavar aqui Quando ele terminar de pintar Aqui, né? E aqui, ó Outra cadeira ele botou aqui Ó como tá Ele botou pra secar mais rápido, né? Mas o sol já se foi Aí tá aqui assim, ó Ó, gente Aqui a sala ficou assim, ó Arrumadinha A gente lavou Né? Enxugou tudo direitinho Sacudi Sacudi aqui a estante, ó Organizei aqui Tá bem limpinha aqui, ó A mesa também ficou assim, ó Que as cadeiras de casa Tá pintando A gente lavou aqui também, ó Meu quarto tá assim Como eu mostrei pra vocês Ó Tá vendo? Tá assim Tá bem limpinha Aí o banheiro também Eu lavei, ó Deixa eu ver aqui a luz Ó, eu lavei o banheiro Ainda tá molhado ainda A cortina tá do mesmo jeito, ó Aqui Ali tá assim Assim, tá vendo? Lavei Aí eu É Puxei a água com o rudo, né? Só não passei o pano Porque as meninas ficam tomando banho direto Aí fica molhando Né? Aí aqui no quarto das meninas Ó O ventilador tá aqui ainda pra limpar Ó Tá aqui organizadinho Tá vendo? Ó As camas foram forradas A Tailândia forrou, ó Passou pano aqui também, ó Tá meio molhado ainda As coisinhas delas estão ali, ó Calçados Os lençol ali na parte de baixo E aí roupinha delas tudo Organizadinho, ó Aqui é de Thaís Essa parte aqui, ó Tudo organizadinho, tá vendo? Aí a mesinha eu coloquei aqui Porque não vai dar mais tempo Hoje a gente fazer o cantinho do café, né? Então a gente grava pra vocês em outro vídeo Ó O armário tá assim Limpinho Né? Aí eu limpei o fogão Ó Limpei aqui o fogão Varri aqui Tailândia passou pano A pia tá limpa Que tá eslavoso pra tudinho A mesa aqui tá assim, ó Tem uma garrafinha ali de vidro Que é pra encher e colocar na geladeira Aí Ó Tá assim Tá vendo? Aí passou pano Ainda tá molhado aqui, ó Tá vendo, gente? Pronto, gente O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês gostem, tá bom? Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau